Olá, voltamos com o Boletim de Hora em Hora, Perepê. A arrecadação do ICMS em Sergipe atingiu em outubro deste ano mais de 247 milhões de reais, sendo o segundo maior montante já arrecadado em 17 anos. A informação foi confirmada pelo Boletim Sergipe Econômico, elaborado em conjunto com a Federação das Indústrias e Departamento de Economia da Universidade Federal de Sergipe. A maior soma arrecadada do tributo foi em janeiro deste ano, quando foi recolhido 252 milhões e meio de reais. No comparativo com outubro do ano passado, houve aumento real de 11,8%. A arrecadação do IPVA foi o maior gerador de recursos, alcançando a marca de 10 milhões e 200 mil reais. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Boletim de Hora em Hora, Perepê. Até já! Legenda Adriana Zanotto